Rapaziada, o baú dele tá aberto, ó Vamos ver se ele percebeu Tá aberto o baú dele Ô, o baú tá aberto, mano É nóis, vai cair tudo, mano O baú dele abriu e ele nem viu, cara É, é louco Os caras passando tudo perto dele nem viu, mano Ô, viu, não quis falar nada também, né Mas eu vou avivar o pé que a roda dele tá rodando Rapaziada Porta-mala aberta, rapaziada do céu Avisar ela aqui Tá aberto, rapaziada do céu Tá aberto, rapaziada do céu Tá aberto, rapaziada do céu Tá aberto Ah, tá bom Tá quebrado Tá quebrado É, eu vi que tava meio surto, tá ligado Ficou-se um louco que entrava por trás do carro, rapaziada É, né, não dá pra bugar não Tá louco Tá aberto, rapaziada do céu 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 É a segunda já, mano, que eu vejo Pode jogar pra rua se quiser Se quiser vir pra rua Tá aberto, rapaziada do céu Tá aberto, rapaziada do céu Tá aberto Tá aberto Tá aberto Bora em puxa e rapaz não Dá mais uma embaladinha Tá aberto Tá aberto Tá aberto Bora Vai, vamos, viu? Quer conexões? Quer a mecânica do cara? Vai de lá Da hora Eu acho que é ali perto ali, do outro lado da rua E é a segunda moto que eu vejo enquebrada já, com o cara empurrando pra rua Tá dando muito problema com essa moto aí As motos elétricas também, sabe? O cara tava reclamando que a bateria tava pegando fogo O lugar é pra carregar as motos, aí tá pedo Ó, quer ver? Ó, ó uma aqui ó Tá vendo? Pô, essa moto é 20 mil 20 mil reais, cara Imagina pagar 20 mil reais Eu tava pensando em comprar uma pra mim Por causa de... O gasto com combusto de B0, né? Mas tem que ver se vale a pena, né? Por causa do valor, né? E outra, a moto pegar fogo E outra, não me peguei também por causa do KM Parece que aguenta quinhentos quilômetros só Aguenta só quinhentos KM só Aí não vale a pena, né? Quinhentos quilômetros É rapidinho pra mim andar E aí É isso aí rapaziada Vou finalizar o vídeo aqui Fiquem com Deus Estamos juntos hein rapaziada Vai então Vai então Correndo no andar Correndo no andar